Escolher quem vai dirigir os rumos ao nosso país nos próximos quatro anos. Seja qual for o seu candidato, não deixe de votar. É a oportunidade de decidir qual Brasil você quer para gerações futuras. Não abra mão do seu direito de escolha. Compareça às urnas e ajude o seu candidato neste momento que ele mais precisa. Caso contrário, outra pessoa decidirá por você. E a opção de voto dela pode não ser a sua. Pense nisso. Uma iniciativa das emissoras de rádio de Apucarana. Ferragens e Cia. Construindo sonhos e a hora certa. 7-11. Bom dia, cidade. Construir e reformar tudo em um só lugar. Ferragens e Cia. O que você precisa para a sua construção, num amplo espaço para você ser muito bem orientado e comprar exatamente o que é necessário para a sua obra. Seja na parte interna, até porque está chovendo, não é isso? Parte de acabamento, tranquilamente. Fale com a Ferragens e Cia. Há mais de 13 anos atendendo a Apucarana em toda a região com a qualidade e o atendimento que você merece. Avenida Governador Roberto da Silveira, 3025, pertinho do João Paulo, na saída para a Maringá. Ferragens e Cia. Ferragens e Cia. Na hora de enviar suas cargas e seus produtos, você precisa de confiança e credibilidade. Por isso, conte com a Transapucarana. Há mais de 25 anos no setor de transportes de carga. Hoje é referência de qualidade e excelência. São 13 filiais espalhadas pelas principais cidades do Paraná e também em Itajaí, Santa Catarina e São Paulo, capital. Ligue e faça sua cotação agora mesmo. 43-3423-8747. Transapucarana. Do amigo Luiz Bertoli. Informação. Bom dia, cidade. Entretenimento. Bom dia, cidade. A notícia do jeito que ela é. Bom dia, cidade. Sete horas e doze minutos agora, voltando com o Bom Dia Cidade logo após o horário eleitoral gratuito. Obrigado pela tua participação conosco. Nosso ouvinte já avisando. Atenção, você que está na BR-376, ali sentido Alpirapó, Cambira, região oeste de Apucarana. Visibilidade muito reduzida. Alguns pontos da cidade também estão muito ruins para enxergar. Sete e três agora. Bom dia, Alessandra. Bom dia, César Neves. Bom dia a todos os ouvintes da 98 realmente, viu? Vindo trabalhar. Olha, ainda mais a gente que usa óculos, né? Sim. Fica mais embaçado ainda para a gente. Então, muito cuidado nesse momento. Aquela dica que nós trazemos todos os dias para vocês. Vai sair de casa hoje? Saia um pouquinho mais cedo do que o seu horário habitual. E paciência. Devagar sempre. Buracos, água na pista. Enfim, sem contar com toda essa neblina neste momento, tá? Tá bem forte. Então, que todos tenham uma ótima sexta-feira. Agora, sete horas e treze minutos. Bom dia, Cidade. A notícia em primeiro lugar. Nós estamos em período pré-segundo turno das eleições e é uma pauta recorrente. A gente não pode deixar de trazer essas informações. Ontem, trouxemos em primeira mão, logo cedo, aqui na região, a pesquisa da Bras Market, dando aí uma vantagem de cinco pontos para Bolsonaro sobre Lula. E logo depois, a divulgação também da pesquisa do Datafolha, dando um empate técnico entre os dois candidatos, Alessandra Gonçalves. Pois é, vamos trazer então essa informação para você, ouvinte 98. Olha, a pesquisa Datafolha, divulgada aí no dia de ontem, além de indicar o empate técnico entre Lula e Bolsonaro, trouxe outras informações que abalaram a confiança dos petistas. A pesquisa apontou que o presidente Bolsonaro abriu uma grande vantagem sobre Lula no Sudeste, região mais populosa do país, onde os dois adversários vinham registrando empate técnico. A distância entre eles passou de quatro para sete pontos percentuais na última semana, ficando fora da margem de erro, que é de três pontos percentuais nesse grupo. O presidente agora tem 50% e o petista 43% de intenções aí de voto no Sudeste. Outro fato que preocupa os petistas é o desempenho dos candidatos no Nordeste. Bolsonaro freou a expansão do adversário, que continua muito à frente na região. Lula aparece com 67% e Bolsonaro subiu de 27% para 29%. Nas demais regiões, o presidente segue liderando no Sul com 17 pontos de vantagem. No Centro-Oeste, desculpa, com 14 pontos. E na região Norte, com 4 pontos de vantagem sobre o petista. Sete horas e quinze minutos, agora sete e quinze. Problemão danado, hein? Ontem a ministra Carmen Lúcia foi em plenário, admitiu a inconstitucionalidade da censura contra a Jovem Pan, mas ressaltou que seria importante isso. Eu não sei se isso existe, mas sim, disse que seria importante isso, pelo menos até as eleições. Pode ou não pode? Mas a coisa foi mais além. Até o ex-ministro Marco Aurélio foi proibido de esclarecer como Lula não está absolvido das suas condenações, Alessandra. Ai, pois é, a gente escuta cada coisa que às vezes a gente não sabe nem pra que lado ir, né, César Neves? Mas vamos trazer agora essa informação pra você. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, continua surpreendendo pelas decisões autoritárias. Desta vez, decidiu censurar o ministro aposentado Marco Aurélio Melo, que, por dizer aí que o ex-presidente Lula não foi absolvido ou inocentado dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, pelos quais foi condenado na 13ª Vara Federal de Curitiba. Teve a condenação confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e pelo Superior Tribunal de Justiça. A decisão ocorre na semana em que o TSE proibiu o jornalista também do grupo Jovem Pan de chamar Lula de ladrão, corrupto, descondenado, ex-presidiário e chefe de organização criminosa. Desta vez, a Corte Eleitoral proibiu a veiculação do parecer do jurista que ocupou cadeira no Supremo Tribunal Federal por 32 anos. O vídeo com a explicação de Marco Aurélio sobre a situação de Lula foi cortado do programa eleitoral do presidente Jair Bolsonaro e em segundo lugar foi incluído um QR Code da Justiça Eleitoral. 7h17 agora, como se todo mundo já não tivesse recebido esse vídeo, como se todo mundo prestasse atenção nesse relis horário eleitoral gratuito, né? Impressionante, mas a coisa tá virando de um jeito, tá virando um tiro no pé dos petistas. Se a intenção do Tribunal Superior Eleitoral era de causar impacto com a decisão contra o grupo Jovem Pan e outros, ao que tudo indica, está mais para um tiro no pé desses algozes. É o que indicam opiniões como a do renomado jurista, por exemplo, Modesto Carvalhosa. Segundo ele, o TSE estabelece uma censura prévia à Jovem Pan. É como se a polícia chegasse e prendesse você por algo que você ainda não fez, ao impedir que a emissora veicule determinados conteúdos sobre o ex-presidente Lula como corrupção. Como não chamar alguém que foi condenado, que agora não está mais condenado, de ex-condenado? A medida feriu o artigo 5º da Constituição, o inciso 14, que assegura o acesso e a informação a todos. Constatou o jurista durante a entrevista à CNN Brasil na quarta-feira, dia 19, anteontem. Ele disse que não temos um regime democrático efetivo, a partir da clara tendência do tribunal de defender uma das partes do candidato e das candidaturas. E a corte eleitoral está fazendo isso de uma maneira grosseira e anti-jurídica. Ele reitera que o Brasil não pode continuar sob o ritmo de partidarismo no TSE. O TSE hoje está puxando para um partido e para um candidato. A censura é uma forma de impedir que os eleitores tenham acesso aos fatos. Mentira pode, né? Agora, a verdade comentada não pode. É a intenção de reescrever a história? Afirmou Modesto Carvalhosa. O resultado da eleição está maculado por esse ato de força do Tribunal Superior Eleitoral contra um dos veículos de imprensa brasileiros. Quanto à censura, diz que é até o dia 31. Mas, dependemos se o mundo não acabar no dia 30, né? 7h19, durma-se com um barulho desses. Bom dia, Cidade. Notícia com seriedade. E para a gente fechar esse bloco tirando aí do escuro aqueles que querem trazer para a luz o momento de... Olha, nós estamos desse lado. Não vamos ficar em cima do muro. Porque o muro, a gente sabe. Se de um lado no muro não é Deus que pertence, o lado de cima do muro também não é. Então, vamos escolher um lado. É o que fizeram ontem mais de 200 autoridades e prefeitos da Associação de Municípios do Norte do Paraná e da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí Amuve, juntamente do governador Ratinho Júnior e também do prefeito de Arapongas, Sérgio Nofre. Ratinho Júnior esteve em Arapongas ontem, inaugurando o colégio, participando de atos oficiais do governo e à noite, num jantar, oficializou o apoio do governo, juntamente com prefeitos, à candidatura aí de Jair Bolsonaro à sua reeleição. Você vai ver e vai ouvir agora em vídeo, em áudio e vídeo, a fala dos prefeitos Sérgio Nofre ontem, deste evento que aconteceu com prefeitos em Arapongas logo à noite. Prefeito de Arapongas estava lá, prefeitos da região que se manifestaram a favor também estavam lá. Prefeito Carlos Gil de Ivaiporã também estava lá, que é o presidente da MUVI, governador Ratinho Júnior. Prefeito de Apucarana ontem estava em Curitiba, mas o governador estava em Arapongas. Vice-prefeito ficou de ir, não confirmei se foi nesse evento ontem, mas Apucarana ainda oficialmente não declarou se está de um lado ou do outro. Arapongas já saiu de cima do muro. 7h21, agora você vai ver a manifestação do prefeito Sérgio Nofre com as autoridades. E para a rua, nós acabamos de vir agora, de uma inauguração de um colégio. E eu vi o nosso governador, pessoas saindo de dentro de casa, senhoras, pobres, humildes, trabalhadores, que falam por aí que esse pessoal é lula, é nada, conversa furada. Eles saíram de dentro de casa para vir cumprimentar o governador, para vir abraçar o governador e tirar uma foto. Quero cumprimentar aqui o Irineu, que é o nosso ex-presidente do CIMA, também presidente, grande empresário, que está aí vestindo em nome dele. Eu quero cumprimentar todos os empresários que estão aqui também. E dizer que é um desafio para nós, prefeitos. Quem mais vai fazer voto em sua cidade? E a hora que terminar a eleição, aquele que fez mais voto vai na cidade do outro comer um churrasco, que ele vai ter que pagar. Eu vou lá, Conrado, você vai ver se eu não vou lá. Então é esse desafio, é o desafio do trabalho, gente. Nós estávamos no lugar agora, um cara convidou eu e o governador para nós ir passear. Não, até dia 30 nós não vamos passear. Primeiro vamos fazer o dever de casa, primeiro vamos ganhar a eleição. Depois sim, a gente pode pensar em dar uma descansada e voltar a trabalhar para seus municípios, como a gente faz todos os dias. Então, gente, é de suma importância. É inadmissível que um prefeito que se elegeu agora, governador, que é o nosso lar de Castro, não pôde subir porque ele gastou 55% da sua folha de pagamento. Ele não roubou um centavo, mas caçaram a candidatura dele. E daí a gente vê um cara que foi preso, que roubou, que devolveu 6 bilhões de reais. Essa é a justiça, deixa ele ser candidato. E nós, prefeito, por um pouquinho, a gente fica inelegível. Não precisa roubar para ficar inelegível nesse país, não. Eles deixam inelegível quem eles querem. Então está na hora de nós, prefeito, começar a reagir. E a reação é agora, dia 30, com a vitória do Bolsonaro, para ele poder representar todos os prefeitos, todos os deputados, todo o povo do Paraná lá em Brasília. É isso que eu queria pedir para cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus faça com que cada um de vocês que estão aqui hoje saia daqui convencido e multiplique o seu voto em favor do Bolsonaro, dia 30. 7h23. Você está vendo aí, né, a convicção do prefeito Sérgio Onofre, com o apoio de prefeitos da região, ele que faz parte da Associação dos Municípios do Norte do Paraná. Assim como também o prefeito de Ivaipurana, Luiz Carlos Gil, com a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí, congregando aí muitos municípios, juntamente com o governador Ratinho Júnior, ontem manifestando apoio para o segundo turno das eleições. A informação que a gente traz para você aqui. Lembrando, o prefeito de Apucarana não estava. Diz que estava em Curitiba. Informação do gabinete. O vice-prefeito, Paulo Vital, ficou o dia. Não tem a confirmação se foi, mas os prefeitos da região lá estavam também manifestando apoio para o segundo turno das eleições. Bom dia, cidade. E a previsão do tempo. 7h24 agora. Olha, Sandra, já dei uma puxada na previsão aqui, é 6h40 mais ou menos. Diz que vai dar só amanhã. Diz que... Ah, mas estava programado mesmo. Você lembra que eu falei? Era chuva até sexta. E aí, depois de sábado, meu amigo. Aí a gente não tinha mais previsão de chuva, não. Era sol. Sol, calor, entendeu? Temperaturas perto de 30 graus. É o verão chegando, graças a Deus. Porque ele está atrasadíssimo, né? Nesse ano, ele está atrasadíssimo. Viu? Deixa eu falar uma coisa para você, ouvinte 98. A gente costuma dizer que depois de toda essa neblina aí, o sol aparece, né? É o que a gente espera. Porque, olha, hoje não está fácil, não. Você que vai sair de casa, muita atenção na estrada. Alguns trechos, até que a visibilidade está boa. Mas em outros trechos, gente, está bem perigoso mesmo, tá? Ótima manhã para você. Vamos trazer, então, a nossa previsão para esta sexta-feira. Vamos dar uma olhadinha como é que será o nosso sábado. Vamos começar pela sexta. Nesta sexta-feira, né? O deslocamento da frente fria pelo oceano mantém os índices e instabilidades elevados em parte do Estado. Agora, no comecinho da manhã, ainda deverão ser registradas chuvas moderadas a fortes, acompanhadas de descargas elétricas, principalmente entre as regiões noroeste, norte e metade leste do Estado. No oeste e sudoeste, o sol volta a predominar aí no decorrer do dia, tá? Para amanhã, sábado, o tempo fica estável, com o sol predominando em grande parte das regiões paranaenses. Apenas no leste, devido à circulação dos ventos do oceano em direção ao continente, a nebulosidade fica variável com chuviscos ocasionais, principalmente entre a Serra do Mar e as praias, ok? Mas você viu que o sol aparece para a gente aí neste sabadão. Agora, deixa eu trazer para você a previsão, olhando mais para a nossa cidade, aqui para toda a região norte, a Pucarana, né? Olha, hoje a gente tem aí uma máxima de 25... Uma máxima de 25 graus, mínima de 18 graus. Nesse momento, nós temos 18 graus aqui na Cidade Alta. Está um tempo, está uma temperatura até que é agradável, ainda a possibilidade de chuva. Hoje é 23 milímetros, tá? Bastante até. Mas choveu bastante na madrugada também, né? Choveu pouquinho, choveu pouquinho de madrugada. Você acha que choveu pouquinho? Eu acho que choveu pouquinho. Porque agora de manhã, César, a gente não tem muito, ó, porque a gente... Para 23, a gente tem aqui chuvas e nem um milímetro por hora. Só para você ter uma ideia, a gente tem. E a chuva só vai até esses chuviscos, enfim, até uma hora da tarde. Depois da uma hora da tarde, o sol começa a limpar e o sol vai começar a brilhar para a gente. O sol está para brilhar aqui, ó, depois das três horas. Então, eu imagino que essa parte dos 23 milímetros realmente caiu no comecinho ali, meia-noite, que estava chovendo bastante, enfim. E aí, agora, a gente sobrou aqui, ó, não sobrou nem 10 milímetros para chover até as 13 horas. Então, creio que seja isso, tá, gente? Para amanhã, sábado, então, teremos um sábado de sol, temperatura agradável, com máxima de 26. A mínima cai um pouquinho, tá? Cai para 14 graus. Domingo de sol. Na realidade, ó, domingo de sol, segunda, terça, quarta, quinta-feira de sol para a gente. Com máximas de 27, 29 graus. Tá bom, né? Para quase encerrando aí a semana de outubro, né? O mês de outubro, tá ótimo que venha esse solzinho. 7 e 28 agora. Bom dia, cidade. Notícia Estadual. 7 horas e 28 minutos agora. Vamos direto para Curitiba, com o Jomar Valença, que está com a gente com as informações direto da Associação de Emissoras de Rádio do Paraná. Bom dia, mestre Jomar. Alô, alô, César Neves, bom dia. Bom dia, Alessandra Gonçalves. Bom dia, bom dia, você que está em Apucarana, curtindo aí as informações do Bom Dia Cidade pela 98FM. Sexta-feira, portanto, sextou. Sol entre nuvens em Curitiba. Sim, o solzinho apareceu. Os passarinhos estão alegres. As borboletinhas voando. As minhoquinhas felizes. 17 graus a temperatura de momento. 41 dos 399 municípios do Paraná registraram até esta quinta-feira denúncias de assédio eleitoral cometidos por empresas, segundo o Ministério Público do Trabalho. Segundo o órgão, o Estado soma 77 denúncias. É o segundo do país com mais notificações. O assédio eleitoral é crime e ocorre quando o empregador age para coagir, ameaçar ou mesmo prometer benefícios para que funcionários votem em determinados candidatos. Uma a cada cinco empresas paranaenses pretende contratar funcionários temporários neste final de ano. É o que aponta o levantamento da Fé Comércio e do Sebrae Paraná, divulgado nesta semana. O percentual de intenção de contratação de mão de obra temporária é de 20,2%. O setor que mais deve contratar temporários é o comércio, seguido pelo turismo e o de serviços. E as chuvas de setembro e outubro em todo o Paraná, hein, atrapalharam a colheita do trigo na última semana. Com isso, houve piora na qualidade do que ainda permanece nos campos do Estado. Na semana anterior, o levantamento de campo mostrava que 7% das lavouras de trigo estavam em condições ruins. Agora, esse percentual subiu para 12%, com redução de 69% para 60% daquelas consideradas boas. E aumento de 24% para 28% das que estão em situação mediana. É realmente setembro e outubro bastante chuvoso no Estado do Paraná, atrapalhou, portanto, aí, os nossos agricultores. 17 graus é a temperatura de momento em Curitiba. Jomar Valença com as informações da Rede AERP de Notícias. César, Alessandra, a vocês e aos ouvintes, um excelente final de semana. Saúde, paz e até segunda. Só aí. Saúde, paz e o resto a gente corre atrás, né? Mestre Jomar Valença, direto da AERP com a gente ao vivo. Volta à tarde, a AERP com a informação dentro do horário do Anderson Santos e na segunda-feira também de volta no Bom Dia Cidade. 7h31, vamos para um break rapidinho só para renovar o café na caneca. Na volta, vamos falar com o professor Diego, diretor do Colégio Cerávalo. A atenção, quer fazer um curso profissionalizante dos melhores do sul do Brasil, a gente tem a Pucarana sim. Temos emprego, temos qualificação, temos cursos de excelência para você também aqui no Colégio Cerávalo. Noventa e oito Sempre com você Noventa e oito Conheça o Indústria Mais Produtiva, o programa de manufatura em chuta do Senai Paraná. Com treinamento e orientação especializada, sua equipe implementa melhorias rápidas de baixo custo e alto impacto, tornando seus processos mais eficientes. O resultado é um aumento de produtividade médio acima de 20%. Acesse já senai.pr.com.br barra indústria mais produtiva e confira. Estamos no Outubro Rosa, mês de conscientização e a prevenção do câncer de mama e do colo de útero. E aqui vai um recado para você que é mãe, filha, amiga, esposa ou parceira e tem mais de 30 anos. Faça o autoexame e consulte um médico regularmente. O diagnóstico precoce é fundamental para salvar a vida de uma mulher. Pratique exercícios, pare de fumar e cuide da alimentação. Prevenir é um ato de amor próprio. Uma campanha da Câmara Municipal de Apucarana. Satisfação em me atender, medicação. Famácia Saúde. Na Famácia Saúde você pode fazer seus pedidos a qualquer hora do dia, da noite ou até mesmo na madrugada. Basta ligar 3422-1918 ou deixar uma mensagem no nosso WhatsApp. 999-05-8485. Famácia Saúde. Apucarana está mobilizada no outubro rosa. No Brasil, uma a cada oito mulheres é diagnosticada com câncer de mama e as chances de cura são de até 95% se o câncer for descoberto no início. É preciso conscientizar cada vez mais sobre a necessidade dos exames preventivos do câncer de mama e do colo do útero. Aqui em Apucarana, a Prefeitura, com apoio de lideranças comunitárias, está trabalhando para que todas as mulheres façam regularmente os exames preventivos. Eles podem ser agendados em todas as unidades básicas de saúde. Mulher, cuidar da sua saúde é um ato de amor com você e com todos que te amam. Apucarana, Prefeitura da cidade, fé, esperança e trabalho. O Condor é o lugar de todas as famílias. Porque tem sempre muito mais para cada uma delas. Tem mais variedade e comodidade para o dia a dia. Mais qualidade e mais economia para sair de carrinho cheio. E tem sempre um Condor perto de você. Aqui você encontra muito mais para a família inteira. Condor tem sempre muito mais. Sete horas e trinta e quatro minutos. Atenção você que está construindo, atenção você que está reformando. Dá um recadinho para você da Nisse Mosaicos, viu? Atenção, principalmente você que mora em áreas, em ruas, onde o CEP foi mudado, os números foram alterados para facilitar para os Correios. Precisa de um número novo. Ou precisa renovar pelo menos o número e a fachada da sua casa. Fez aquela pintura nova na casa, deixou bonita. Mas e o número agora? Como é que você vai fazer? Quer deixar mais bonita e ainda destacar a sua casa com o número personalizado? Fale com a Nisse Mosaicos. Quer fazer, quer presentear alguém também com uma imagem sacra? Uma imagem de santo, por exemplo? Fale com a Nisse Mosaicos. Telefone WhatsApp 99911 7051 Nisse Mosaicos. Bom Dia Cidade, entrevista. Sete horas e trinta e cinco minutos agora, vamos conversar com o professor Diego, que é o diretor do Colégio Cerávolo de Apucarana. Um dos mais tradicionais da nossa cidade. O segundo maior de Apucarana que está, o segundo de nossa região também. E o que tem mais ofertas de cursos profissionalizantes. Bom dia, professor Diego. Bom dia, César. Bom dia aos ouvintes do Bom Dia Cidade. Dizer para você que é uma satisfação e uma honra estar junto de vocês nessa manhã de sexta-feira, nesse programa que é líder de audiência. Ô Diego, a gente sempre fala por aqui das vagas de emprego e alguém sempre manda assim, mas é preciso qualificação, mínimo de qualificação. E a gente sempre bate na tecla que eu não conheço outra cidade que tem tantas oportunidades para qualificação assim como Apucarana. E o Cerávolo agora com uma gama maior ainda de vários cursos em várias áreas, né Diego? Isso, o colégio veio se consolidando nos últimos anos como um polo formador de educação profissional em dois níveis de ensino, né? No pós-médio e também no médio integrado. Então nós temos aí um leque de opções para alunos do ensino fundamental que estão concluindo o ensino fundamental e querem fazer um ensino médio. Isso aí, depois de três anos com essa formação do médio e uma formação profissional, assim como nós temos a opção para que o aluno que terminou o ensino médio e quer fazer uma qualificação profissional também, existe aí opções de cursos para que eles possam estar se qualificando. No momento, qual que é o curso mais buscado, mais procurado lá por vocês? Eu sei que a busca de informações acaba sendo maior do que a conversão realmente em matrícula, mas qual é o mais popular? O campeão lá é o enfermagem, né? É enfermagem, né? Enfermagem, porque a taxa de empregabilidade dele é 100%. Absoluta, né? O aluno, ele se matricula no primeiro semestre do curso, em questão de um mês, hospital, clínicas, empresas... Já vai buscar o profissional. Vai buscar o profissional e ele já começa a fazer seu estágio remunerado ali e depois quando ele conclui o curso, ele acaba se efetivando aí na empresa que ele está fazendo o estágio. Pois é, e isso não é uma opinião só sua, né? A gente estava conversando aqui com o Rodrigo e também com o Lucas do Senac e disseram a mesma coisa, né? A busca pelos cursos de enfermagem estão impressionantes. E vem aí mais um hospital, né, Diego? Aumenta ainda mais a procura por esses profissionais, né? Com certeza. E a pandemia mostrou o quanto que o enfermeiro, o técnico de enfermagem, ele é importante na vida de um hospital, de uma clínica, porque ele auxilia todas as etapas do... Sem o enfermeiro não tem atendimento à saúde. Isso mesmo. Não adianta. E tem sempre alguém que acaba falando meio desavisadamente, dizendo o seguinte, ah, mas e aí? Está todo mundo trabalhando, os profissionais já estão trabalhando, não tem vaga. Não é que estão todos trabalhando, estão todos dobrando ou triplicando o serviço. Isso. Não é isso que a gente vê? Com certeza. A demanda para a área da enfermagem, para a área da saúde é bem maior do que a gente está formando hoje no mercado. Seria necessário aí mais escolas para estar suprindo toda essa demanda. E aí o Serávulo vai nessa excelência, trazendo esse, que é um dos melhores cursos que tem na região. É um dos primeiros, né, que vocês trouxeram, não é, Diego? O Enfermagem, é. O Enfermagem, o RH e o TTI, eles começaram no mesmo ano. Nós começamos trabalhando no Enfermagem, que é o curso mais difícil para se trazer. E aí, junto com eles, nós trouxemos aí o Transações Imobiliárias e o Recursos Humanos. Antes da gente continuar aqui, deixa eu parabenizar você aí. O Serávulo foi o primeiro lugar no IDEB, no Núcleo Regional de Educação. É uma área grande, hein, Diego? Uma responsabilidade enorme, hein? Com certeza. É o fruto do trabalho da comunidade, né, que eu falo. É a união de professores, alunos, pais, né, é a família também comprando a ideia. E os resultados não poderiam ser diferentes, hein? Mas o povo reclama. E o que o povo fala, a gente vai trazer aqui, Diego. Diz que você é muito durão, você é muito firme ali. Será que esse é um dos... É uma das questões que fazem com que chegue a esse resultado? O Diego é forte, o Diego, ele chega firme ali. Todo mundo fala isso. A disciplina... Sem disciplina não tem como se produzir com esse medo, né? Não dá pra organizar, né? Não dá pra organizar, né? Uma escola... O Colégio Serávulo, ele é o maior colégio do núcleo. Ele é o vigésimo maior escola do Estado do Paraná. Do Estado do Paraná, né? São 2.100 alunos. Então, se você não tiver o mínimo de disciplina ali, você não consegue ter uma escola organizada pra ter aí a produção de conhecimento e elevar os níveis de aprendizagem do aluno. E tem dado certo, né, Diego? Com certeza. Quantos professores hoje? Mais ou menos 130 professores. De todas as áreas, né? De todas as áreas. De todas as áreas. Quantos alunos? Aproximadamente 2.100. Acho que exatamente é 2.098 alunos. Tem fila de espera, é verdade? Fila de espera em todas as séries. Em todas as séries. Eu já estudei no cerávolo também, viu, Alessandra Gonçalves? Ah, mas eu tava falando aqui pro Diego que eu também já estudei. E um dos motivos de eu estudar no cerávolo é porque minha mãe disse que eu tinha realmente que ir para um colégio que tinha disciplina e que iria me colocar na linha. Porque eu não era muito... A fama já é antiga, viu, Diego? Eu não era muito flor que se cheire, assim, no comecinho da minha adolescência. Mudei, aprendi muito. O meu primeiro ano foi muito difícil no cerávolo. Mas, graças a Deus, eu aprendi. Com todos os erros que eu tive, eu aprendi. E o meu... Aí depois, rapaz do céu, eu tenho saudade até hoje. E a gente tem... Eu tenho a minha irmã que estudou e a minha filha estudou até o ano retrasado, né? Também. Da quinta série até o ano retrasado ali no cerávolo. E com todos os seus problemas, sempre foi muito bem atendido. Então, cara, realmente, é um colégio que a gente enche a boca para dizer que, olha... Vai lá, mãe, entra na fila, sei lá, tem fila de pera. Vale a pena. Luta, faz novena, faz o que você quiser. Porque vale a pena estudar assim. Não é só porque o Diego está aqui, não. Fala dos cursos. Pode, por favor. Só complementar essa parte da disciplina. Lá, por exemplo, os alunos têm o hábito. Na hora que o professor chega na sala, eles ficam em pé para o professor. Isso é sinal de respeito, né? Isso é sinal de reconhecimento do valor que o profissional da educação tem. Então, isso era costumeiro antigamente. Sim. Mas isso permanece no colégio cerávolo. Em sinal de respeito, os alunos ficam em pé para o professor. E eles só sentam depois que o professor autoriza, conversa com eles, dá o bom dia e recepciona eles na sala de aula. Que bacana, Diego. Que legal. Vamos falar dos cursos agora. O que você tem de novidade para a gente dos cursos lá? Então, César, as inscrições estão abertas, tanto para cursos integrados como subsequentes. Então, nós temos lá no colégio seis cursos integrados. Esses são voltados para os alunos que estão concluindo o ensino fundamental e que vão iniciar no ano de 2023 o ensino médio. Quer dizer, estão terminando o nono ano? Isso. É assim que fala, né? Isso, está terminando o nono ano e ele pode já fazer a inscrição lá no colégio cerávolo para esse leque de cursos que nós temos. Dos cursos integrados, nós temos enfermagem, que é a novidade aí, integrado. Esse curso tem uma particularidade porque ele vai ter um corte a partir ali dos nascidos no dia 1º de março. Então, dia 2 de março já não pode mais se inscrever porque esse curso tem a duração de quatro anos. Então, quando o aluno ingressar no quarto ano, ele já tem que ter 18 anos porque o quarto ano vai ser voltado apenas para os estágios. E os estágios são no hospital. Tem que ter 18 anos porque o Conselho de Enfermagem exige que tenha o seguro para o aluno. E o Estado só faz seguro para aluno acima de 18 anos. E cada experiência que esses alunos têm passado, hein? Não sei se você tem conversado com os alunos, mas olha, eu sei de dentro lá a experiência que os alunos têm tido ali no estágio, no hospital da Providência, na UTI. É impressionante. Sim. Impressionante. Dias atrás tiveram um caso de uma pessoa que é testemunha de Jeová e tem aquela restrição para receber sangue, plasma, por exemplo. Não pôde receber, o médico fez o atendimento de um procedimento incrível que, se tivesse programado, não teria dado certo para se fazer. Quer dizer, são situações que o enfermeiro e o profissional vai passar por aquilo, né? E o técnico de enfermagem, tendo essa formação exímia, realmente tem que ter coragem e encarar realmente um curso de excelência como é que está acontecendo lá. Isso. E essas experiências no estágio, elas ajudam também a formar aquele profissional humanizado. Claro. Porque o enfermeiro, ele precisa ser humanizado porque nós estamos lidando com vidas, né? E a pessoa, quando ela está... Antes da doença, vem a pessoa, né? Com certeza. Vem o ser humano, né? E a pessoa, quando chega no hospital, ela está vulnerável, né? Então, nada melhor do que um atendimento humanizado também, além do atendimento clínico. Vamos ir para a informática. O que nós temos de opção lá, Diego? Na informática, nós temos o curso de desenvolvimento de sistemas. Também é um curso que existe uma demanda muito grande no mercado de trabalho. O aluno também se matricula. As empresas hoje, elas estão pagando para o profissional, para o aluno se formar. Elas estão formando o aluno de tanto que falta no mercado de trabalho. Pega alguém que está trabalhando lá, ó, vou pagar para você estudar porque eu preciso de você aqui. É isso, né? Isso. Eles já pegam eles para estágio, remunerado também, mesmo estando ali no primeiro mês de curso, mas porque eles já querem esse profissional quando ele sair do colégio. Novidades para 2023 ainda. Então, nós temos os cursos integrados de enfermagem, estética, desenvolvimento de sistemas, administração, agronegócio, controle e planejamento de produção. Esse controle e planejamento da produção, ele vai ser um curso ofertado no período noturno. Os outros são todos no período da manhã. No pós-médico, que é o curso subsequente, nós temos cinco cursos abertos também. A enfermagem, que nós já falamos aqui, estética, o curso de recursos humanos, transações imobiliárias e o de vestuário, que é o curso mais novo nosso. É o curso que vem atender aí o arranjo produtivo local da cidade. O que ele aprende no curso de vestuário, por exemplo? Ele vai aprender todo o processo de confecção da indústria, do vestuário. Desde o corte até o acabamento. Desde o seu planejamento até a comercialização desse produto. Então, ele... Passando pela linha de produção. Passando por toda a linha de produção até chegar no consumidor final. É o fundo do curso. Quem pediu esse curso? Foi a indústria? Esse curso foi o arranjo produtivo local, junto com o ex-prefeito Beto Preto e o Júnior da FEMAC, na época. Fizeram esse levantamento com a indústria? Fizeram, junto com a CIA, com o Vanderlei Faganello. E, a partir desse levantamento e dessa necessidade de mão de obra qualificada para o arranjo produtivo do vestuário, então, nós começamos a formatar esse curso. Londrina e Cianorte já haviam tentado esse curso. O laboratório veio de Londrina para o Colégio Seravo. E, agora, nós estamos aí com as vagas abertas aí. Antes da gente falar das inscrições, o curso de transação imobiliária é um curso muito procurado também. A profissionalização daquele que gosta de comercializar e quer comercializar, seja uma casa, um imóvel, um terreno, enfim. Como é que está esse curso hoje? Que já faz o quê? Um ano que está funcionando? O curso está funcionando já faz quatro anos. Quatro anos já. Esse ano, nós vamos formar a quarta turma. A quarta turma é um ano, né? É um curso rápido, é um curso que tem a duração de um ano. O Transações Imobiliárias e o Recursos Humanos, ele tem a duração de um ano. E o Transações Imobiliárias, ele... É um curso que surpreendeu, porque, por exemplo, nós iniciamos em fevereiro a quarta turma. No mês de março, eu passei para o coordenador à procura de algumas imobiliárias por estagiário. E nós não tínhamos mais... Profissionais. O aluno formando ali. Não tínhamos mais para indicar, porque eles já estavam todos trabalhando, já fazendo estágio. Impressionante, hein? Isso. Isso é bom para todo mundo, né? É, foi uma coisa, assim, surpreendente. O mercado imobiliário e construção civil está em plena expansão e ele exige, né? Esse mercado exige essa formação qualificada, porque o Cresce, ele monitora para que não tenha essas transações comerciais irregulares. Golpes, né? Isso. Os golpes que estão por aí... Que acontecem por aí. Infelizmente, acaba acontecendo. É importante o profissional ou a pessoa, quando vai fazer uma compra, saber se o profissional tem o Cresce, né? Com certeza. Porque se ele tem o mínimo de formação, ele vai ter o Cresce. Com certeza. Já tem essa informação, tudo certinho aí. E esse curso também está com as inscrições abertas, já? Está com as inscrições abertas. Nós temos ainda algumas vagas em aberto. Quem tiver interesse, é só procurar o Colégio Serava. A secretaria, ela fica aberta das sete e meia da manhã até as dez da noite. Então, nós estamos abertos aí nos três turnos para poder atender aí a necessidade de cada um. O que mais você gostaria de destacar, Diego? É, falar principalmente dos nossos cursos integrados, porque ele atinge os alunos que estão no nono ano e que os alunos da cidade, região, quem tiver interesse, ele pode vir participar desse processo seletivo. É um processo seletivo, tá? É, feito uma seleção a partir das notas do histórico escolar do aluno, tanto no integrado como no subsequente. Então, no ato da inscrição, a gente sempre frisa isso, são inscrições, não é matrícula. No ato das inscrições, ele já tem que levar o seu histórico escolar. Então, nos cursos integrados, o aluno tem que levar o histórico escolar com as notas do sexto ao oitavo ano e o boletim escolar do nono ano. Porque em cima dessas notas é que é feita a classificação dos alunos para que ele seja selecionado aí nas turmas que iniciarão no ano letivo de 2023. A forma de inscrição para todos os cursos, ela é padrão? É padrão. Padrão, né? Isso. Presencial lá na Secretaria do Colégio Seravo. Quem quiser pode ligar também lá no colégio, o telefone é 3423 1299, que a gente passa todas as orientações aí para que ele possa estar participando desse processo seletivo. Tem um WhatsApp também para informação? Melhor ir lá, né, Diego? Melhor ir lá. Melhor ir, né? É, porque aí já conhece a estrutura do colégio, já vê o ambiente e já vai sentindo como que vai ser aí o ano letivo de 2023. Como é que vocês encerraram essa primeira cipate aí do Simpósio de Recursos Humanos? Terminou ontem, né? É, na verdade, a cipate ela foi adiada por conta do tempo. Por conta da chuva? É, por conta da chuva, porque ela ia ser feita num espaço aberto, porque... Tem que ter a exposição, né? É, e os alunos iriam aprender aí como utilizar cada tipo de extintor. Então, semana que vem nós vamos estar aí realizando a cipate aí, se o tempo ajudar aí, colaborar com ele. Vai ajudar, né, Alessandra? A menina do tempo aqui falou que semana que vem vai ter sol todo dia. É só sol, só sol, Diego, vai ajudar. Então, nós vamos realizar aí a primeira cipate do Colégio Seravo. Ô, que bacana. Diego, só tenho a parabenizar vocês, agradecer mais uma vez a tua disponibilidade de estar aqui com a gente. Estamos à disposição, tá? Somos vizinhos, a gente está aqui, já falamos, né? Qualquer coisa, Diego, está com uma pedra aqui, vou ter que falar aí. Então, porque é de nosso interesse, realmente, que as pessoas estejam capacitadas, né? Vamos fazer uma cidade com excelência, né, Diego? Queremos os melhores profissionais em todas as áreas, né? E nós agradecemos também, César, o Colégio Seravo fica muito grato aí a vocês estarem sempre de portas abertas aí, ajudando a gente aí a divulgar os cursos, a divulgar as informações do Colégio Seravo para toda a comunidade de Apucarana e região. Muito bem, agradeço aos professores lá, viu? Aos coordenadores dos cursos também. E a gente volta a se falar semana que vem, quando tiver cipate, se fala para a gente ver lá o pessoal passando medo de segurar o extintor. Porque uma coisa é fazer o papel de demissão do funcionário, outra coisa é apagar o fogo. É, com certeza. Botar o dedo ali no botão em cima do botijão de gás, saber que ali não vai queimar. É, teoria e prática são coisas distintas, né? Bem distintas. Obrigado, Diego, bom trabalho para vocês, viu? Obrigado, bom dia para vocês. Muito bem. 7,52. Uai, dá para a gente falar daquela lista da Prefeitura? Está na ponta da linha já aquela lista lá, já para a gente falar, não? Tá, sim. Tá? Vamos aproveitar já, né? Até porque o César Neves... É hoje, né? Isto, é hoje, viu? Deixa eu só arrumar aqui essa nossa... Obrigado. Colocar essa câmera aqui. Tchau, Diego, bom trabalho para você. Vamos lá. Deixa eu achar aqui rapidinho, deixa ela até separada. É a convocação para o concurso público. Para quem prestou o concurso 2017 a 2022, então agora a Prefeitura está convocando os aprovados, tá? Ela publicou um edital de convocação, você pode acessar esse edital no site da Prefeitura, carana.pr.gov.br. E tem a relação dos convocados no concurso de 2017, que devem se apresentar hoje, às 10 horas da manhã, tá bom? Claudinei Aparecido Cardoso e Altieres Dias dos Santos, para o cargo de agente de trânsito. Cláudia Peraro e Alexandro dos Reis Figueiredo, para o cargo de assistente administrativo. Júlio César Garcia Ribeiro, para o cargo de técnico em informática. E tem a relação dos convocados do concurso de 2022, que devem se apresentar às 10h30 da manhã, hoje. Danieli Rossi de Oliveira, Diogo Assunção Valim, Anderson Ferreira da Cruz, Juarez Lopes Jr., William de Almeida Teixeira, Oswaldo de Freitas, Fábio Lucas de Barros, José Rodrigues Pereira Jr., Marcelo Francisco Alves, Viviane Maria dos Reis, Wellington Ricardo Sassá, Ronivon Valentim de Souza, Anderson Rogério Ferreira, Ronaldo Domingos, Michel Rodrigues da Silva, Diego Augusto Zanella, Cristiano de Jesus de Souza, Vicente Diniz dos Santos, Edilson Cavalari Gaia, William Clemente Caliente, Cleberson Garcia, Paulo do Nascimento, Éder de Oliveira Leite, Amarildo Travagri, Carlos Alberto Eric Soares, Luiz Fernando de Carvalho, Marcos Paulo Duarte, Eriton Diego de Lima, Otair Silva dos Santos, Júlio César da Silva e Darcy Soares Filho, tá? Então aí tem os cargos, aqui a gente não falou pra não estender demais, mas quem quiser a gente pode passar pra vocês aí essa lista de convocados. E é hoje, né gente? Hoje, sexta-feira, então quem passou no concurso 2017 atendimento às 10 da manhã, quem passou em 2022 atendimento a partir das 10 e meia, tá? E olha, muito importante que vocês acessem o edital, porque tem lá também depois, além dos... Acho que esse não precisa da documentação, né? Acho que eu li errado que precisaria de documentação. Então, mas acesse lá o edital, tá no site da Prefeitura e boa sorte aí pra vocês, tá? É até hoje, não perco prazo. É hoje, na verdade. Que é desde 2017 até aqui. Devem se apresentar hoje, sexta-feira. Depois, se vai poder apresentar outro dia, não sei. São cinco anos de espera, não vai poder, com certeza, porque tem que encerrar esse concurso, né? Pra poder abrir novas vagas. 7h54 agora. Faltando seis minutos pras oito da manhã, Alessandro Gonçalves, tá contigo aí? Tá comigo, toca, é que é gol. Você sabe que o meu São Paulo em jogo, é... atrasado, né? Contra o Coritiba ontem, foi só sucesso, bebê. Poderia, cabia muito mais, hein? Cabia muito mais. Nós fizemos só 3x1 em cima do Coritiba, tudo certo. Dois do Calério, outro, se eu não me engano, acho que foi o Luciano. É que perderam tanto gol, tanta coisa. Mas o que aconteceu com toda essa história? Tamo coladinho ali no G8, hein? G8 é aquela coisa de pré-libertadores e tudo mais. Tá cedo ainda? Tem bastante rodada? Marcha, tá com o pezinho lá. Mas não interessa, rapaz. Tamo muito com o pé. E a gente fica feliz. Então, esse era um dos jogos que acontecia ontem. Deixa eu trazer aqui pra você... Deixa eu ver aqui o que é mais. Hoje, sexta-feira, é sempre muito... Tem pouca coisa, viu, César Neves? Pra gente falar. Eu vou falar... Que bom. Ah, vem cá. Vamos chamar... Você tem que chamar o João Dias. Ah, o João Dias. O João Dias pra ele falar com nós. Porque o pessoal do Grupo Pé Vermelho, eles abriram inscrições pra corrida no Jabuti. É a segunda etapa, a segunda edição da competição, tá? Que a equipe Pé Vermelho faz. Ô, João, vem conversar com nós aqui pra chamar esse pessoal. A corrida, a competição, ela vai acontecer no dia 27 de novembro, tá? Segundo o Pé Vermelho Running, né? Isso, mas as inscrições já começaram, tá bom? Já foram abertas aí, tem o site e tudo mais. Depois a gente passa pra você. Eu acho que já tem o João falando aqui com a gente. Vamos ouvir esse tempo aqui rapidinho. Vamos lá, Joãozinho. Era tudo... Tinha tudo pra ter. Tinha 50 segundos dele aqui, mas acabou não rodando, não. Tá sem áudio, viu, João? Manda outro áudio pra gente falando da... É, Joãozinho. Falando da corrida aqui, viu? Manda outro aí, viu? Isso. As 500 primeiras inscrições ganharão camiseta do evento, tá? Então, gente, pode aproveitar aí. Vamos esperar o Joãozinho contar mais sobre esse evento do Pé Vermelho. Tá bom? Que vai estar acontecendo aí no Lago Jabuti. Deixa eu ver quem mais aqui. Série B, né, bebê? Série B. Tivemos jogos ontem, quinta-feira. Deixa eu ver quem mais aqui. Quem ganhou ontem. Hoje tem alguns jogos. E a maioria, gente, é sábado e domingo. Então, a gente aí traz pra você no sábado e no domingo, tá? Vamos ver aqui. Ontem tivemos a Ponte Preta perdeu para o CSA por 2 a 0. Foi o único jogo. Nessa sexta tem Chapecoense também, sim. E temos aí também o CRB versus o Operário Paranaense. O próximo sábado, os próximos jogos são no sábado. E a gente traz amanhã pra você, ouvinte e noventa e oito, viu? Bora lá, Vasco. Eu acho que se o Vasco vencer essa, eu acho que se vencer agora, acho que ele já se garante aí pra garantir, sem ter chances de perder a vaga, viu, César Neves? O ouvinte mandou aqui o seguinte, ó, o Curitiba já tá quase na segunda divisão também, já falando sobre o Curitiba. Ah, pois é, né? É o time do nosso estado, mas eu sou atleta paranaense. Nessa hora? Nessa hora aqui, eu sou atlético, né, Fih? Então, mas é uma pena. E o que a gente não quer nunca é o que aconteceu com o nosso Paranaclube, né? É que perca, né? Que deixe de virar um time pra gente, né? Que saiu de Série A pra B, pra C, pra D e agora... Saiu cena, não tem mais letra no alfabeto. Não tem, agora tá tentando, tinha algumas artimanhas que iam estar acontecendo, acho que pra conseguir voltar, não sei se era pra Série D ou Série C. Vamos ver como que é que vai ser o ano que vem, né? Então a gente, claro, o time do nosso estado, a gente tem que defender mesmo, a gente é paranaense, uai. Ó, amanhã a gente vai trazer um blocão aqui falando sobre os esportes locais e regionais, essa semana, devido ao tempo, a gente deixou pra gente dar amanhã esse blocão fechado, já preparando pra o final de semana, Arapongas também participando de vários jogos, temos aí os jogos escolares também que acontecem em Arapongas, várias opções e várias situações de jogos, de esporte, a gente vai trazendo pra vocês, vamos trazer pra vocês amanhã um blocão especial de... Isso aí! ...regional aqui também, pra gente trazer do final de semana, né, Ario, o que vai ter, e aí a gente traz também esse blocão fechado da região. E antes de eu ir, da gente encerrar por aqui, claro, continua, gente, tá na reta final, o Campeonato Brasileiro Série A, tá na reta final, então tá na reta final de você ganhar aquela camiseta maravilhosa Dry Fit da Scout Fit. Amanhã o mercado fecha, e aí o que você tem que fazer? Entra na Liga da 98, Rádio 98 FM Apicarana, e vai lá, escala o seu time, o ganhador da rodada, quem fizer mais ponto da rodada, ganha essa camiseta maravilhosa da Scout Fit, que a gente fala pra você, é uma parceria que deu muito certo, obrigada aí todo o pessoal da Scout Fit aqui junto com a gente, tá? Quer conhecer um pouco mais? O pessoal tá com catálogo novo, tem shorts agora, olha, maravilha, viu? Você pode ir na rua Campo Largo, número 100, ou também próximo ali do São José, né? Você pode acessar scoutfit.com.br, Instagram, galerinha do Instagram, vai lá dar aquela moral pessoal, Scout Fit oficial, tá bom? E se você quer comprar ou revender, você pode falar com o preto no 99973-9674, código 43, e bora! No oferecimento de Impor Estamping, você conferiu mais uma edição de Futebol de Esporte aqui da nossa formação. Sublimação em estamparia digital, corte de viés de microfibra, fabricação própria das melhores malhas e tecidos estampados e lisos, garantia de qualidade, venda no atacado e varejo, melhor preço e parcelamento em até três vezes no cartão. Grupo Imporio Estampi, mais de 12 lojas pelo Brasil, garantindo a qualidade para seus bonés e camisetas. Imporio Estampi, em Apucarana, na rua Jornalista Canela Balte 31, próxima rodoviária. Bom dia, cidade! Oito horas e um minuto, muito obrigado pela participação dos ouvintes. Alguns mal educados mandam algumas respostas e algumas informações para a gente, algumas contra informações, mas quando tem uma palavra de falta de educação, a gente nem comenta, tá bom? É, porque não dá para nivelar, né? Não dá para nivelar. A gente não perde mais tempo, viu? A gente não perde tempo com isso. Ó, hum, a gente pratica o equilíbrio por aqui, viu? Exatamente. Respeitamos todas as opiniões, desde que ela venha sem ofensa. Com educação, exatamente. Com educação. A partir do momento que você ofendeu ali no meio, você já perdeu a tua razão. Perdeu a chance de poder fazer qualquer tipo de diálogo, por isso que a gente nem comenta aqui. Agora, aqueles que são super educados, que colocam a sua opinião, que expressam, a gente responde, a gente ajuda, né? Pessoas que não vêm com ignorância. Agora, vem com ignorância, ah, meu filho, o mundo já está pesado demais, para a gente ficar aqui. Deus o livre guarda. E o meu trabalho, recebendo ignorância de pessoas que acordou mal, humorada, né? Por favor. Ó, o ouvinte perguntou para a gente sobre mato alto na bisliança. É o seguinte, ó, você liga no 3422-4000, 3422-4000, e fala com a prefeitura, diga onde é o endereço, o número certinho do lote, para saber se esse é público ou se é particular, para resolver essa questão, tá bom? Oito horas, dois minutos, a gente se fala de volta amanhã, a partir das seis e meia da manhã. Com o sol, se Deus quiser, juízo. Até lá, tchau. Você ouviu o Bom Dia Cidade, de segunda a sábado, das seis e cinquenta, às oito horas.